Gente, pra quem não sabe, o Geão, o Geão Koff, ele tem medo do ET doido, não me perguntei porquê, mas ele tem medo, ele não gosta do ET doido, ele fica assustado assim com o ET doido. Então o que eu vou fazer? Eu tô aqui no marretão e eu vou chamar ele pra gravar com o ET doido, só que eu falei pro ET doido, gente, com o ET doido tentar irritar ele. Então, eu vou chamar aqui o ET doido pra vir gravar com ele e vamos ver no que vai dar, será que o ET doido vai conseguir irritar ele? Eu não sei, mas eu tô ansiosa pra ver, então bora lá! Oi, Geão Koff, tudo bem? Meu senhor amado. Você gosta de mim, Geão Koff? Eu gosto muito de você, olha só pra minha careca. É mais bonito que esse é o seu cabelo a sujeir, hein? Deus que me livre, eu tenho medo, sai daqui. Agora você vai ter que jogar comigo que a Tanacha Franga me obrigou a vir aqui jogar com você mesmo, porque eu não gosto muito de você, sabe que você é meio chato assim, mas... Ah, você não é chato não, né? Eu não sou chato, mas eu não gosto muito de você, mas eu consigo te suportar, então eu vou fazer isso porque os pandinhos da Tanacha Franga gostam de mim, gostam de você, então a gente vai ter que se unir por um bem maior, né? Ah, sim, tá bom então. Eu te dou um chocolate depois. E eu fico como nisso? Você só joga, você só joga. Mas, gente, hoje eu tô aqui pra jogar com o Geão Koff, o amigo da Tanacha Franga, né? Quem que pediu esse vídeo? Foi os inscritos? Foi também, os inscritos, a Tanacha. Por quê? Eu vou reclamar com a Natasha, eu não quero não. Você tem medo de mim, Geão Koff? Eu morro de medo de você, você é estranho. Não foge, eu sou legal, juro que eu sou legal. Mas, enfim, gente, vamos lá pra primeira partida que eu vou ter que jogar com esse cara azul aqui. Vamos lá, galera. E a besta, a besta é uma besta mesmo, hein? Não queria dizer nada. Besta que é tu, Fih. Eu não sou besta. Será que vai ser a minha vingança? Eu vou pegar o... Esse é doido. Você não vai pegar eu não, tá doido, hein? Só me pega, que é pessoas legais. Sai daqui, seu bicho feio. Nossa, gente, esse cara azul aí não tá com nada, nossa. Não me respeita só porque eu tenho uma cabeça pequena e porque eu sou um M&M amarelo. Você é esquisito, gente. Esquisito, só mais lindo que você, pelo menos eu tenho meus paparazes que me amam, entendeu? Não, Geão Koff, gente, é muito chato. Eu quero saber quem que teve essa ideia. Eu vou reclamar com a Natasha falando depois. Eu não quero mais gravar vídeo. É a primeira e última vez que eu vou gravar vídeo com esse ET doido. Nossa, que preconceito. Você tem amarelofobia. E eu tenho certeza que você não gosta de mim só porque eu sou amarelo. É mesmo? Nossa, essa gente que não gosta de M&M, não gosta de ET doidos como eu. Nossa, sério, eu tô chateado com você, Geão Koff. Eu pensei que você era mais legal. Na verdade, eu acho que você nunca foi legal, né? Porque você nunca gostou de mim, eu nunca fiz nada pra você. Você não gosta de mim, então eu nunca fiz nada pra você. Eu, hein? Não, você já falou que tem medo de mim. E eu não gosto de gente que tem medo de mim. Você parece que tá falando que eu sou um monstro. Mas você é amarelo, doidinho, esquisitinho. Eu tenho medo de mim. Olha, tá falando que eu sou esquisito, gente. Bata o dedo. Mentira, não bato não, né? Mas, enfim, ele é chato. Eu vou hackear aqui que eu ganho mais, que eu vou fugir junto com meus paparazzis. E a gente vai ir pra um lugar bem melhor. Tem duas morrendo. Ai, meu Deus do céu, eu não vi. Eu tenho que salvar minhas paparazzis, cadê? Ai, meu Deus. Pandinha, Mari. Ai, meu Deus. Foge, foge. A Mari tá parada, vocês estão salvando ela, sendo que ela tá parada. Ai, meu Deus, ela tá parada mesmo? Não sei se eu confio em você, mas tem cara que tá mentindo pra mim. Eu não minto, não. A minha careca sente cheiro de mentiroso de longe. Eu tô falando que tem os poderes especiais, porque eu uso o shampoo da Barbie. Você não tá ligado. Ah, eu uso da moranguinho. E aí? Moranguinho é mil vezes maior que Barbie. Olha, eu quebrei aqui uma parede. Viu? É tão ruim que quer bater o jogo. Não queria falar ainda não, mas isso é coisa de gente noob, hein? Gente, esse ET doido, ele... Ai, gente. Por que vocês fazem essas coisas comigo, hein? Ó, não bota a culpa nos inscritos, não. Isso é coisa da traxa franga, hein? Mas eu acho que ela tá pensando um bem maior, que é a gente virar amigo. Então eu acho que até o final desse vídeo eu vou virar seu amigo, mas eu vou pensar. Eu vou virar amigo de uma pessoa que eu tenho medo. Eu não sei, você vai ter que me enfrentar, me enfrentar e afrontar seus medos. Mas eu juro que eu não vou aparecer no pé dessa cama te olhando fixamente às três da manhã, eu juro pra você. Deus que me livre. Talvez eu só vá nessa casa roubar a sua geladeira, porque eu sei... A Tanaxa Franga me contou que tem muita coisa boa na sua geladeira escondida. Tem coca, essas coisas, eu gosto muito de coca. Tudo que tiver de besteira, eu tô pegando, entendeu? Sei. Você é o quê mesmo? Um M&M, né? Ah, M&M eu gosto. Você gosta de M&M? Então você gosta de mim? Não. Ah, você só gosta da minha roupa, né? Bem que falam que tem gente que só gosta das aparências mesmo, não gosta do interior da pessoa. Não, de aparência também não gosto não. Ah, é? Nossa, pena que eu não gosto de gente azul também, que nem você. Mas eu não sou azul de coisa, eu sou só azul de cabelo e roupa. Mas estranho ainda, você julga a minha cabeça pequena e a minha cor amarela, mas você tem o cabelo azul. Nada contra quem tem cabelo azul, só ele que não pode. Ele é preconceituoso, gente, com gente que tem cabelo azul. Sabia que quando você veio prender a menina aqui, eu tava ali hackeando, você nem me viu? Eu acho que você tem problema de visão, sabia? Ah, é? É, tá gravado aqui, os paparazzis todos estão de prova. Eu vou aparecer no quarto dele de madrugada e vou puxar o pé dele, aí eu vou assombrar ele. Preparei, Gio Koffer. Ai, para, eu tenho medo mesmo. Mas, gente, eu só faço isso com ele, eu não faço isso com os outros, não. Eu só faço com quem não gosta de ter doido. E agora, tá prendendo todo mundo. Já era, Alicia. Gente, quem tem medo de ter doido? Comenta aí no vídeo quem tem medo de ter doido. Nossa, gente, sério que vocês vão ficar do lado dele, eu tô de olho em quem ficar do lado dele. E agora só tem eu e o Lucas, porque ele pegou a Mari, pegou a Alicia. Ah! Já passa a Natasha Panda me estressar, oito doido quer me estressar também, gente. Ai. Não, mas é que eu quero tentar gostar de você, mas você não me ajuda a gostar de você, entendeu? Mas não tem como gostar de uma pessoa que você não gosta. Tá bom, então. Não, a gente vai fazer as pazes até o final desse vídeo. Se você deixar eu ganhar, você deixa eu ganhar? Não, não vou deixar você ganhar. Então eu não vou virar seu amigo. Ah, é? É. Gente, eu não vou deixar eu ganhar, eu vou fazer de tudo pra não ganhar. Tomara que meu amigo Lucas, meu amigo paparazzi, venha me ajudar aqui. Ah, meu Deus, você é Lucas. Vem, eu sei, você consegue, Lucas. Vem, Lucas. Aê, boa, Lucão. Ai, meu Deus, foge, Lucas. Não, é... Ah, 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 ah. Você bateu no meu amigo, é isso mesmo que eu tô vendo. Eu não acredito que você fez... Teve a audácia de bater nele. Além disso, fica guardando caixão. Ah, meu Deus. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Socorro. Gente, ele é malvado, vocês tão vendo? Sai daqui. Eu tô indo atrás de você. Sai daqui. Eu tô indo atrás de você. Sai daqui. Ah. Meu Deus, socorro. Foge, Lucas. Vem, vem, vem. Não, Lucas, não. Ah, gente, vamos fugir desse doido. Eu vou pegar o ET doido, que falta pouco pra ele morrer. Não, não falta nada, não. Eu tô bem longe, tô em outro planeta. Tô em Nárnia. Tô na ET-landia daqui a pouco. Ah, meu Deus, o Lucas tá congelando. Trai, ele vai morrer, vai morrer. Você quer fazer picolé do meu amigo Lucas? Eu não acredito. E de você também. Não, não vai ter picolé de M&M aqui pra ninguém, não. Eu, hein. Hum, picolé de M&M deve ser muito bom. Vou com o teu nariz, só se for eu, hein. Olha, eu tô começando a gostar de você. Ah, é? É, você é bem engraçado. Eu tô falando, você tá me julgando errado, entendeu? E você também julga eu. Mas é que você não gostou de mim. Eu tô revoltado com você ainda. Eu vou matar o Lucas. Não sei se eu vou te perdoar nesse vídeo ou se eu vou te irritar. Porque acho que você merece ser irritado. Eu já falei pra eu gostar de você de verdade, deixa eu te pegar. Não, não vou deixar. Ai, meu Deus, você congelou o Lucas. Desculpa, Lucas, não deu tempo. Falta só o ET doidozinho. Não, eu vou escapar de você. Eu vou ganhar de você, entendeu? Você vai perder isso, sei, que você é muito ruim, você é muito ruim, você é muito ruim. É que você não sabe, eu sou o melhor marretão de todos. Eu já joguei muitos partidos aqui. Ah, tá, só você é bom, é? É, isso mesmo. Eu sei onde você tá. Ai, meu Deus do céu! Não, eu não acredito que você fez isso comigo. Eu não acredito que você fez isso comigo. Eu vou te matar e eu vou começar a gostar de você. Você gostou de mim? Eu acho que não. Você me congelou. Nossa, eu tô muito enxatada. Gente, então a gente não vai ter paz, não vamos fazer as pazes. Eu vou com o diabo de ano, você também vai com o diabo de ano, ah? Não, não, a gente vai pra mais uma partida, mas eu vou te contar um segredo. Eu acho que você merece saber a verdade. A Tanacha Franga me enviou pra uma missão aqui de te irritar no marretão. Você já tá me irritando. Não, mas é que é verdade, é que eu gostei de você. Eu não quero te irritar porque eu sou uma boa pessoa. E eu acho que a gente devia jogar essa próxima partida sendo amigos. O que você acha? Então vamos, vamos. Vamos ser amigo agora? Tá, pode ser, pode ser. Você perdeu o medo da minha careca? Sim, porque você deixou de te matar. Tá bom, então agora nós somos BFFs. Ah, tem um TT doido aqui. O que é esse TT doido falsificado? Gente, cópia. Eu, hein, só cópia barata. Eu acho que agora a gente tem que ganhar dele, desse TT doido falsificado. Vamos. E agora eu sou o marretão, mas como? Você não vai me pegar, né? É, como assim? Como a gente fez um trato da nossa amizade, eu vou te dar uma ajudinha e eu não vou te pegar por enquanto. Não, não, não. Não existe essa de por enquanto. É o mesmo mapa. Ó, primeiro você vai me ajudar onde tá a minha cópia barata, porque eu não gostei disso não. Eu não tô vendo ele não. Ai, eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui a cópia barata. Esse TT doido aqui da Shen. O que que é isso? Todo feio. Da Shopee. Da Shopee do Paraguai. O que que é isso, minha gente? Eita, eu tô vendo ali, ó. Eu vou prender ele. Prendi, pronto. Ah, prendi não, socorro. Entendi. Eita, eu tô vendo alguém aqui, hein? Você não vai salvar ele, né, Genkoff? Não. Não, é sério. Se você te salvar ele, acabou a amizade aqui na hora, entendeu? Instantâneo. Você não fez isso, Genkoff. Não. Deixa eu pegar a bichinha aqui que eu marretei. Você não vai fugir também, não. Tá achando o quê? Calma, calma. Não, não, não. Ai, meu Deus. Volta aqui, bichinha. Volta aqui. Eu vou prender o ET doido, Gino. Ai, meu Deus. Mas aí vai levantar, eu tenho certeza. Venha, o ET doido falsificado. Venha. Venha comigo, siga-me os bons. Ai, meu Deus. Onde é que eu vou botar você? Ai, meu Deus. Marreta de novo, marreta de novo. Ai, meu Deus do céu, eu tô de olho, gente. Genkoff, agora você saiba que você tá na minha lista negra de novo. Porque você não me ajudou. Eu tinha uma missão, que era só não salvar o ET doido falsificado. Ó, eu não vou salvar, eu não vou salvar. Não, agora eu não quero mais saber também, não. Não, você me traiu, minha confiança. Bem que eu falei que eu tava sentindo cheiro de gente mentirosa. Mas era só pra te zoar, era só pra brincar, ter doido. Você tá me estressando, também tô te estressando. Ah, não sei. Eu vou te botar esse pote aqui, por prevenção, porque vai ser o seu castigo. Você vai botar eu mesmo no pote? Eu não acredito que você fez isso. Eu fiz. Agora... Porque a gente era amigo. Não, você me traiu, minha confiança. Talvez eu te perdoe, eu vou pensar ainda no seu caso. Mas enquanto isso... Eu não acredito. Eu não acredito que você tá fazendo isso comigo, ET doido. Tô muito bravo. Você não tem direito de ficar bravo, porque você me traiu primeiro. Não. Você. Ah, tá bom então, a gente se vê aí. Ai, esse ET doido, eu espero que você perca também. Eu não vou perder, eu vou ganhar. No fim, não precisou, eu desisti do desafio. O desafio tá valendo ainda de eu te irritar. Porque você me tirou a paciência. Não. ET doido, obrigado por me salvar. O ET doido tá livre? O ET doido da Shopee tá livre, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Tenho certeza que vocês estão tudo aqui, né? Vocês estão tudo aqui. Oi, Jean-Coffee. Não, não vai pegar não. Você vai salvar ele, Jean-Coffee? Não sei. Cadê você, Jean-Coffee? Não sei. Eu, hein? Eu acho que tem alguém aqui, hein? Eu acho que tem alguém aqui. Você vai salvar o ET doido, eu tenho certeza. Você vai salvar o ET doido falsificado. Tô vendo tudo, hein? Que prendi. Ai, 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 ai. Que isso? Tá cantando? Ai, 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 ai. Ai, salvou já, né? Malfi, porque você tá me prendendo. Já que você vai me prender, eu vou salvar os outros também. Eu vou te achar de novo, hein? Pelo menos vocês não tão hackeando bem, né? Porque só um PC foi até agora. Nossa, é mesmo, né? Já erraram um PC. Não acredito. Estão tão ruins assim, hein? Nossa, não é mais ruim que você. Eu, hein? Você tá me irritando, Jean-Coffee. Você tá me irritando. Será que é o plot twist? Era pra você me irritar e eu tô te irritando? Eu acho que é, hein? Porque geralmente tem uma paciência de ouro. Mas hoje minha paciência tá se esgotando. Se você quer saber, eu tô hackeando e você não vai me pegar. Ah, é? Não vou te pegar? Pois eu vou pegar a Pandina e a Alicia. Não vai, que eu vou te salvar. Vou. Você não vai, não. Vem cá, ela caiu num campo florido aqui. Teve uma morte meio trágica. E agora eu vou botar ela num potinho. Porque como ela é uma paparazzi, ela merece ficar num potinho, sabe? Pra eu guardar ela aqui em recordação. Vou guardar ela aqui no potinho. E eu já vou sentir que tem uma pessoa por aqui. Aqui. Senti na hora. O Lucas tava aqui. Vou colocar aqui o Lucas no potinho. Cadê? Vai aparecer aqui, ó. Tem que guardar caixão porque a besta, a outra besta tá vindo. Ai, que ouve. Eu até falsificado. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Eu tô aqui, ó. Eu tô sentindo você aqui, hein, Gencoff. Ai, salvei. Tô, a hora vai chegar. Tô, a hora vai chegar. Eu não queria falar nada, não. Você vai salvar, é? Você vai salvar? Eu vou bater nesse cara aqui também. Pronto. Ai, para. Eu vou te levar. Não, você não vai me levar. Não, leva ele. Ele tá com menos vida. Não, não quero saber. Ah, não. Coloquei aqui. Ai, que ódio. Essa menininha não vai te salvar. Vou pegar ele antes que ele levante. Cadê? Uh, morri. Teve morrer? Eu não acredito. Ai, que ódio. E você disse que ia fazer as pazes comigo, seu mentiroso. Não, agora que eu te prendi, eu fiz as pazes, entendeu? Agora eu deixo os alíquos. Ah, é? Agora eu vou te catar. Cadê? Cadê? Socorro. Me ajuda, Gencoff. A menina não tá morrendo. Ai, você pegou ela. Não acredito. Ali, você... Ah, não, gente. Ele vai ganhar. Eu vou ganhar depois de séculos. Aqui, achei um potinho. Onde? Ela vai escapar. Já era. Aqui. E eu ganhei. Eu sou o melhor marretão do mundo. Ai, que ódio. Gencoff, cadê você? Eu tô aqui. Você tá com minha cópia falsificada? Eu gostei mais dele do que de você. Não, mas me desculpa. Era só brincadeira. Eu acho que a gente devia ser amigos. Sério, agora é de verdade. De verdade, de verdade. Tá bom. Vamos ser amigos? Amigos, amigos. Amigos, aí. Dá um abraço aqui, então. Desculpa te chamar de cópia falsificada a você também. Eu tô doido do Paraguai. Eu tô doido da Shopping. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal até achar franga. Lembrando que só foi uma brincadeira aqui. Na verdade, não muito, né? Ele me irrita de verdade. Eu irrito ele de verdade. Mas é isso, um beijo, um queijo pra todos vocês e fui. Tchau.